Fala galera que fala aqui é o Lucas e a gente está com mais um vídeo para vocês e galera o vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de maromba, não, um vídeo de maromba não, um vídeo de fazer desacro minha irmã e galera, quem é mais forte? Eu ou eu? Olha minha força, eu vou fazer slime olha aqui, a gente vai passar cola aqui porque o vídeo não deu certo, quem é mais forte? Bota aí galera dá o seu like e responde a nossa pergunta. Eu estou fazendo já slime, mas quando você ficar bem cansado, deixa eu estudar, tá? Porque você pode me estudar. Vai, Lucas. Eu estou fazendo slime aqui, olha. Tá bom, deixa eu ver. Quando o seu vaso cansar, você pode me estudar. Ele saiu, gente. Porque eu amo me estudar. Ele saiu. Você vai vindo. Preciso demais, posso mais. Não, Lucas, vai passar mais. A ação está acabando. Ah, para que fazer slime? Não, tente não, hein. Então, deixa eu pôr mais. Vai passar mais, hein. Ei, ei, ei. Mas a ação está acabando, ó. E pressa, pressa. Olha, olha, olha. Não, Lucas, eu vou fazer mais depois. Eu vou fazer um pouco de toque. Só um pouco de toque. Lucas, eu vou fazendo, você vai me estudar. E você nem sabe fazer. era com você. Era com você. Tchano! Deixa eu, deixa eu saber. Agora, Lucas, você, vai, você, eu vou, aos pouquinhos, e você vai mexendo, tá? Tem que misturar, você falou. Listo. Pronto. Epa! Agora você quer colocar a chinta agora ou você quer quando ela estiver pronta? Melhor agora, Lucas? Ah, pode ser agora. Tá. Passa, passa. Eu vou pegar, eu vou, eu vou pegar aquela coleta. Eita! Olha aqui, gente. Eu vou chegar aqui. Dá pra ver, tá vendo aqui esse pinguinho? Caramba. Caramba. Vamos fazer. Bistiguinha. Olha, pode saber, gente. Passa, passa, passa. Gente, eu vou pegar essa coleta aqui. O que que você fez? Nada. Vem, galera. Fiz alguma coisa? Ah, não. Você pôs mais tal? Não. Deixa eu ver. Ah, tá louco. Você pôs? Ah, não. Eu vou ter nada. Volta o vídeo que a galera vai ver. A galera viu. Galera, saiba no comentário. Olha, tá dando certo. Eu vou botar agora. Gente, eu peguei uma colhercinha bem pequenininha. Ela tá meio rosa, tá? Vai, bota, bota, bota. Bota, bota. Ó, gente, olha que isso aqui, ó. Olha. Isso aí, tá muito feio ainda. Tá feio, tá? Agora, antes e depois. Bota, bota. Agora não, não. Não, não. Porque isso aqui até acabou. Não, não. Põe a roça. Lucas, você põe tudo? Bota o rosa, então. Não, deixa eu ver. Eu sei. Ela bota o rosa. É muito chato, gente. Já é oito e cinco já. Oito e cinco. Eu vou bem aos pouquinhos. Eba, calma. Agora eu te mostro pra galera. Ah, você não põe mais nada, Lucas. Só mistura. Não, Lucas, vai cair. Você quer que eu misturo? Faz assim pra fazer mais boas. Eu vou misturar, então. Não, eu faço, eu faço. Eu misturo. Eu que sou o dono do canal. Então, eu que sou o dono da zoa. Eu vou pôr um pouquinho de isso. Vai. Então, deixa eu ver. Eu não sei se vai dar certo. Pra que isso aqui, meu filho? Faz as pessoas lá me ficarem mole, Lucas. Bebe, bebe. Deixa eu ver. Agora você vai misturando. É, por que que eu misturo? Não. Deixa eu dar pra pegar na mão. Não. Deixa eu dar. Dá, pega o livro aqui. Dá, não dá, não dá, não dá, não. Não dá. Deixa eu ver. Bota, não dá. Estura. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu estiver estuda mesmo. Agora eu tô dentro. Viu, gente? Vou escopar pra vocês. Não. Sei. Que isso? Eu tô misturando. Calma. Acho que a cidade ficou muito muda. Mas essa slime... Você tá não vendo? Ah, tá mentindo. Agora eu posso. Agora eu posso. É mentira. Eu passei. Olha, olha, olha pro vídeo. Olha pro vídeo. Olha pro vídeo. Mas na verdade você não passou. Passi, ó. Olha aqui, ó, ó. Eu acho que tá dando certo. Passei. Lucas, se ela ficar muito bonita pra você, que eu sei que ela ficar, mas só... É o que, gente, eba! Tá bonita. Então, o que que eu falei? Ó, o pai, ela... É porque você passou a aula. O pai, ela fica bem desgudendo. Você passa isso. Passa, vai, passa, vai. Tá passando talco. Só isso, Lucas. Agora chega. Agora se você ficar duro, você põe aí. Tá. Blé, blé, blé. Oh! Não mexe na câmera. Agora põe aqui. Vamos fazer pelo primeiro teste, que é o quê? Tem como, mãe? Põe aqui. Vem dar. Vem dar. Vem dar, Lucas. Isso eu sou um homem, cola. Pã, pã, pã. Então você já tem que saber da serra. Sil, sil, sil. Lucas, tem que fazer rápido. Eu sou um homem de poder. Você tem que fazer rápido. Eu te ensinei. Não tem que fazer a serra doce. Põe aqui. Põe aí. Tira, se tem aqui, ó. Andei. Gente, o Lucas... Tira, velho. Mas ele gruda. O Lucas, ele... Fica quieto, Lucas. Tira, tira. Calma, não. Fica parado. Agora fica com a mão. Oh, não, Lucas. Gosta aqui. Tchau, gente. Tchau. Ai, me deixa. Ai, voltou. Ei, 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 ei. Ele tá com muita fome. Eu botei ali pra você querer. Não, Lucas. Olha o que você tá fazendo. Vem dar slime. Põe aqui na minha mão. Mas eu tô falando que você tá assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe aí no livro. Põe aqui. Põe aqui. Ó, gente. Agora vai tirando. E vai colocando aqui. Quase, você vai colocando aqui, né? Porque senão você vai passar ela. Se você que eu trouxe, não vai dar... Olha, gente. Ó, uma pessoa normal fazendo slime. E o Lucas tentando fazer. Tira! Tira pra mim, como? Nossa, deve estar pensando como que tá esse slime. Ó, não mexe, Lucas. Mentira! Ó, eu vou deixar o slime aqui. Cabeça aí, Lucas. Eu acho que eu quero... Tchau. Júrica. Tchau. Júrica. É porque eu não cheguei em uma coisa pra falar. Ô, Lucas, eu tô panhando no meu... No meu... Aqui, ó. Tirei essa bosta aqui. Então, por que você vai tentar passar o vídeo? Tentando! Tchau, Lô! Você pode fazer assim, ó. Põe aí isso daqui, vai. Se eu não quiser. Uuuu! Olha, você tá agudado, não tá? Ó, tira! Olha, contigo pra mim, velho. É só você pôr isso. Tá, tá? Tá doido? Olha como que o slime fica dentro da mão. Fica marrom. E olha como que o slime fica dentro da mão. Olha galera. Isso aí é... É, nunca desce Nicole aqui, ó. O... Um lixo fazendo slime, agora... Agora uma boa fazendo slime. Eu? Gente, agora eu vou ser servida Bom, gente O Lucas vai ser servida aí Olha, você dá certo Só me dá mais um pouquinho Aqui Só mais um pouquinho Gente, eu vou mostrar As formas que eu fiz Olha, gente Olha o meu Olha o meu irmão que eu peguei Olha, as formas que eu fiz Que dão mais bosta, que dão muito errado Mostra, mostra O que? Gente, mostra Mostra isso Mostra Ela ficou com queijo É por causa que ela ficou marcada aqui Aí ela falou assim Ela tinha um pão Galera, é um pão de queijo Não, eu posso comer? Não Ó Ó, Lucas, enxerga essa slime Enxerga essa slime É Enxerga, vai Enxerga assim, ó Olha, a slime Não Essa Essa Eu não vou mostrar as outras É Ah Ah Chegue Mais uma coisa no carro Vocês quiserem colocar um negócio Põe ai Então galera espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Deixe seu like E se inscreve no canal E galera se vocês deixarem o like A meta desse like vai ser A meta desse like vai ser Bater Deixa eu ver Batata Batata frita que top Batata frita E é 10 likes A meta desse inscrito Eu quero 20 inscritos Eu vou no banheiro Tchau Tchau Nem saiu direito Ai 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 Tchau Tchau